Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu sou a Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Tô recebendo novamente aqui, ó, como prometido, a Ludmila Rebola, consultora de contabilidade aqui em Portugal, atende muitos brasileiros, muitos estrangeiros de uma maneira geral. Na semana passada ela esteve aqui conversando com a gente sobre os primeiros passos pra quem tá abrindo uma empresa aqui em Portugal e hoje vamos continuar a nossa conversa. Ludmila, muito obrigada. Vamos falar hoje sobre recibos verdes? Muito obrigada, Ana, boa tarde, boa tarde a todos. Pronto, vamos lá continuar onde nós ficámos, não é? Espero que toda a gente tenha curtido e gostado das primeiras introduções, não é? Certamente a gente deixa muitos temas em aberto, não é? E agora vamos aqui limpar alguns temas e falar em algumas coisas assim um bocadinho mais aprofundadamente, step by step. Isso aí, até cheguei a perguntar lá no nosso Instagram, então trouxe também algumas perguntas dos nossos seguidores. Vamos embora às perguntas. Então, primeiro de tudo, quero saber o que são recibos verdes, né? Que a gente ouve tanto falar, o que exatamente é isso? Então, recibos verdes é um termo que eu até lhe diria arcaico, que a gente costuma dizer, não é? Portanto, é um tema, é uma maneira de identificar melhor a coisa. Porque o termo correto, ou seja, recibos verdes, é só porquê? Porque o modo como nós fazemos a nossa fatura chama-se mesmo o recibo verde, é a designação para o documento que existe nas finanças. E por ser a designação por causa do template do documento, não é? Portanto, é uma fatura ou um recibo, pois é verde, ficou assim, recibos verdes. A gente chama recibos verdes, não é? Até as próprias finanças usam essa denominação. Mas, na verdade, quem passa recibos verdes são quem? É quem, na prática? São os trabalhadores independentes. Portanto, e aqui, em termos de designação, um trabalhador independente é o mais comum. Agora, para as novas profissões e para outro tipo de dialeto, digamos assim, já se pode usar outras formalidades, digamos assim. O que, na prática, acaba por ser tudo a mesma. Portanto, cada um chama-lhe o que quer. Recibos verdes, trabalhador independente, empresário em nome individual, contractor, freelancer, remote, o que vocês quiserem. Cada um chama-lhe o que quer. Mas, na prática, todos eles são trabalhadores independentes. Portanto, quem se trabalha por recibos verdes são os trabalhadores independentes, são os empresários em nome individual, ok? E depois é assim, há aqui uma coisa também importante. Um trabalhador independente pode não usar o recibo verde, ok? Ele pode ser na mesma um trabalhador independente, um freelancer ou whatever que seja, ok? E porque é assim, o recibo verde na prática é só a fatura. É a maneira como nós passamos as nossas faturas. Porque há diferentes formas de faturação. Nós podemos abrir o nosso negócio, sermos trabalhadores independentes ou empresários em nome individual, e não queremos usar os recibos verdes das finanças, porque existe essa possibilidade, ok? Portanto, nós podemos usar um sistema de faturação, ok? Portanto, não é obrigatório usar as faturas de recibo, os recibos verdes nas finanças. Nós podemos... Porquê? Há aqui várias razões que fazem para que muitas pessoas não queiram usar os recibos. Primeiro, a maior parte das pessoas, meus clientes, muitos deles usam, mas há outros que já não vão usando. Porquê? Primeiro, porque o template não é nada... O layout do recibo verde não é convidativo, não é giro, pronto. Não tem um layout bonito. É uma coisa muito old school, não é? Portanto, já eles estão a reformular as coisas, mas a fatura recibo já devia ter outras funcionalidades e outras opções para quem as usa. E normalmente quem usa são pessoas que passam poucas faturas. Ou que só têm um cliente ou dois, ou meia dúzia deles, ou façam poucos documentos e têm poucos clientes. Por exemplo, o sistema dos recibos verdes não funciona para quem, por exemplo, venda retalho. Portanto, para quem vende produtos. Ele funcionar até funciona. Para quem tem um volume de toda hora de faturação. Exatamente, porque é assim, o sistema de faturação é muito melhor. Tu parametrizes o sistema de faturação para aquilo que tu quiseres. Metes um logotipo, podes escrever na língua que tu quiseres, podes escrever em português, em francês, em inglês, em italiano, em chinês, no que tu quiseres. Podes ter multimoeda, podes colocar lá os IBANs, podes colocar informação, podes ter conta corrente de clientes, podes ter artigos e códigos para artigos. Ou seja, tu podes parametrizar o programa para tudo aquilo que tu vendes. As faturas de recibo não funcionam assim. As faturas de recibo têm aquele template, tu tens que preencher os dados do cliente, os dados da descrição e depois o valor e as opções de IVA e de IRS. E cada vez que vais passar uma fatura no mês seguinte para o mesmo cliente, tens de voltar a fazer-te das outras vezes. Portanto, aquilo não grava, não é? Pronto. Basicamente é por isto, não é? E num sistema de faturação é diferente. Tu ao criares os ítems e ao criares os clientes, não é? Basicamente podes agendar, podes clonar as faturas e copiar e colar. Portanto, há muitas funcionalidades automáticas que um programa de faturação te dá, mas que também os recibos não te dão. Mas, claro que há aqui uma vantagem e uma desvantagem. O programa de faturação tu tens que ter custos, não é? Portanto, tens que comprar o programa de faturação com a licença. E se não quiseres comprar uma licença, podes alugar um mensalmente, que não deixa de ser um custo. Enquanto que as faturas de recibo no portal das finanças, os recibos verdes é grátis. Portanto, tu vais lá e não pagas nada para fazer uma fatura. Pronto. Entendi. Tem vantagens e tem desvantagens. Sim. Eu recomendo sempre que possível usarmos as faturas de recibo, enquanto elas forem úteis para nós. Sempre que deixarem de ser úteis, a partir do momento em que fazer faturação rouba o nosso precioso tempo, então já não é útil. Aham. Entendi. Certo. Então, vamos lá, Ludmila. Vou voltar um pouquinho aqui para ver se entendi tudo certinho. E o pessoal de casa também. Recibo os verdes, que no dia a dia a gente pode falar, ah, eu sou recibo verde, eu faço recibo verde, é porque eu sou um trabalhador autônomo, um freelancer e tudo mais. E aí o recibo verde é, na verdade, um documento. No Brasil a gente fala muito de nota fiscal, né? A nota fiscal. Exatamente. Que é o documento mesmo da fatura, né? Então, a pessoa que é autônoma ali, o trabalhador independente, passa ali a nota fiscal para quem contratou o serviço dela ali e é assim que vai ser descontado o imposto e tudo mais. Então, aqui é a fatura recibo, esse documento, de fato, recibo verde, que é feito, então, pelo que você está falando, feito gratuitamente ali para emitir o recibo, né? No portal das finanças. É claro, você vai pagar os impostos, que aí vamos chegar lá também, mas você vai fazer ali. Agora, para quem não vale a pena ficar botando ali um monte de fatura recibo no portal das finanças, existem, então, programas que você pode comprar ou alugar de faturação. É isso. Certo. Certo? Então, está tudo certinho, está tudo certinho, está tudo certo. Acente, né? Checa. Esse assunto também é muito novo para mim, assim. E é muito importante a gente ir detalhando porque tem muitas palavras novas, tem muita coisa que não faz parte do nosso vocabulário, de fato. Então, essa fatura recibo, né? Na verdade, seria ali a nossa nota fiscal, no Brasil, que a gente fala. Então, beleza. Tenho ali, escolho, então. O ideal é que, se eu tenho uma empresa de conta própria, eu contratar um serviço de contabilidade para eu poder verificar. Bom, eu sei que, assim, aqui a gente já até deixou o seu link aqui embaixo. Já olhei lá, já vamos conversar sobre serviços de contabilidade, que são muito importantes. Mas se a pessoa tem, todo mês ela está ali emitindo o recibo verde. Ela pode fazer, então, pelas finanças, ou se for um volume grande, se não valer a pena ficar ali toda hora digitando os mesmos dados, como você falou, ele não fica a salvo. É interessante, então, ter uma, fazer o uso de uma plataforma ali de faturação, onde você vai emitir mais notas fiscais, de uma maneira mais eficiente, né? Sim. E convém salvar que os programas, a fatura recibo das finanças, o recibo verde, é um documento fiscal válido em todo lado. Uma coisa é as empresas estrangeiras e os outros países não quererem esse documento. Por quê? Porque não é intuitivo para eles, não é perceptível. Mas isso é outra coisa. Agora, que este documento é válido e é autenticado, é. É sempre válido, tal como uma fatura de um programa de certificado. Mas lá está. Existem muitos programas na internet, existe muita oferta no mercado. Temos que ter a atenção que existem programas que são certificados e outros que não são certificados. Portanto, eles têm que estar certificados pela autoridade tributária. Caso contrário, não são válidos. Portanto, tem que haver essa certificação, ok? Isso é preferível. Informarem-se junto dos prestadores e das diferentes empresas que existem de programas de faturação, porque são milhares delas. Portanto, existe muita oferta no mercado, ok? Vou trazer, então, a primeira pergunta aqui do Instagram, que foi a Fernanda Mello que fez. Ela pergunta justamente como começar a trabalhar com recibos verdes. Eu sei que lá no nosso primeiro vídeo a gente já falou bastante sobre essa questão do trabalhador autônomo. Mas como é que faz, então, se eu já entrei, já tenho a minha empresa, já abri minha atividade, já está tudo certo com as finanças, já posso ali, tanto com as finanças quanto com a segurança social, já posso ali começar a trabalhar por conta própria. Como que eu faço isso? Como que eu começo a emitir os meus recibos verdes? Pronto. Então, basicamente, claro, já disseste muito bem, para fazer uma fatura recibo ou para fazer um recibo verde, nós podemos fazê-lo, mesmo sem termos atividade aberta. Mas isso trata-se de um ato isolado, uma fatura única, que serve para uma prestação que foi feita e não se vai voltar a repetir. Portanto, nessa situação a gente só faz uma fatura e fazemos online também no Portal das Finanças e chama-se um ato isolado. Mas se for uma atividade corrente, decorrente de vários meses e contínua, temos que efetivamente ter atividade aberta. Portanto, o primeiro passo é efetivamente abrir atividade nas finanças, tal como eu já tinha explicado anteriormente. E depois esta nota fiscal, não é? Portanto, eu chamo de nota fiscal, é a nossa fatura recibo para vocês, não é? E emite-se online no Portal das Finanças. Eu também te posso mostrar, partilhando o ecrã, se tu quiseres, eu também te posso mostrar e dizer-te onde é que se vai pesquisar lá. Portanto, geralmente quando se faz o login e depois tudo começa dentro da base, se bem que se lembram da base, lá está. Todos os princípios iniciais, a gente não consegue fazer nada disto se não tivermos número de contribuinte, selha das finanças e atividade aberta. Portanto, temos que fazer estas três coisas, não é? E depois então, quando fazemos o login no Portal das Finanças com o nosso número de contribuinte e a nossa senha, entramos, entramos na área dos recibos verdes e fazemos emitir. Quando a gente faz emitir uma fatura recibo, existem sempre duas opções que geram muita confusão entre as pessoas. Eu tenho este problema com os brasileiros. Porquê? Porque existe lá uma coisa que é fatura e outra coisa é fatura recibo. Então qual é que é? Aqui é a principal diferença entre as duas. E isto gera muita confusão para as pessoas. Eu na prática, eu normalmente, eu agora já não uso, mas quando usava faturas recibo, recibos verdes, eu fazia sempre fatura recibo. Por uma razão muito simples, só para evitar trabalho. Que trabalho demais eu tinha, tenho que andar a repetir as coisas. Então era só para evitar trabalho. E primeiro porque eu conheço o meu cliente. Sei que o meu cliente é pagador. Vai-me pagar. Mas aqui a questão, e sempre que isso não acontece, eu também tenho indicações e dou sempre instruções no contrário. Vou passar a dar exemplos concretos para vocês perceberem. O que é que é a diferença entre dois documentos? Nas minhas redes sociais e nos meus filhos eu tenho estas informações que a malta também pode lá ir consultar. Uma fatura, uma fatura é quando tu fazes um serviço e apresentas ao teu cliente e tens aqui a fatura da prestação de serviços. A prestação de serviços é feita, por exemplo, hoje, dia 6 de outubro. Então eu faço uma consulta hoje e eu passo uma fatura ao meu cliente para ele me pagar. Se o meu cliente me pagar neste dia, logo no próprio dia, no dia em que a gente faz o serviço e se houver um recebimento em simultâneo, então nós não precisamos de passar a fatura. Passamos fatura, recibo. Porquê? Porque a data da prestação de serviços coincide com a data do pagamento, ok? Então nós podemos já entregar a fatura e o recibo ao mesmo tempo ao cliente. Quando tu entregas só uma fatura, estás a dizer que essa fatura ainda não está liquidada, o cliente está-te a dever. Então se a prestação de serviços se der hoje, mas o recebimento só se der daqui a uma semana, tu daqui a uma semana vais fazer o recibo. No programa de faturação é simples fazer. Porque tu chegas ao programa de faturação, tens ali um botãozinho que clicas em cima da fatura e depois do lado, ou de um lado qualquer, depende do programa, tens uma opção que diz emitir recibo e tu com dois cliques fazes o recibo. Nos recibos verdes já não é assim. Para além do recibo verde não ficar totalmente preenchido, quando emites a fatura tens que, digamos que, escolher as opções de IVA, mas quando fazes o recibo é que vais escolher as opções de IRS, isto é uma grande confusão. Para quem está no regime isento é mais fácil. Para quem está no regime de IVA é mais complicado. E depois para quem trabalha com clientes portugueses o mais complicado é. Porquê? Porque existem retenções na fonte que se têm que fazer e o recebimento depois já vai ser diferente. Portanto, o que é que eu recomendo, se não quiserem fazer esta ginástica toda, o que é que se pode fazer logo? Fazer-se a fatura recibo logo de uma vez? Pronto. Muita gente faz-me esta pergunta. Ah, então eu sou o meu cliente depois não me pagar. Como é que eu faço? Pois, temos aí um problema. Se para quem nós formos fazer a fatura for um número de contribuinte português, sem problema, a gente chega ali e anula a fatura, não é? Agora, se for um contribuinte estrangeiro, já não é possível anular a fatura. Deixou de ser possível aí há uma coisa de um ano e tal, ou perto de dois. Antigamente era possível. Agora já não é possível anular. O que é que acontece quando a gente se engana ou quando a gente quer anular uma fatura? A fatura vai ficar lá sempre, no nosso histórico e vai sempre somar ao volume manual de negócios. Então, o procedimento é nós irmos ao e-balcão, abrimos uma questão e dizemos, por exemplo, imagina, tu vais fazer uma fatura recibo, enganas-te no valor. Eu agora não estou a falar por não pagamento, estou a falar pelo valor. A fatura era de 500 euros, mas tu esqueceste ou do número de contribuinte, ou meteste o número de contribuinte mal, ou meteste o nome, ou escolheste um artigo mal, ou enganaste-te na descrição ou até mesmo no valor. O erro pode ser por qualquer coisa. Não consegues anular a fatura, porquê? Porque passaste por uma empresa no Brasil, ou por um cliente no Brasil, então já não é possível anular. O que é que tu fazes? Vais ao e-balcão, abres uma questão, ok? E depois explicas o seguinte, a fatura recibo número 10, encontra-se anulada ou não vai ser considerada, por a mesma se encontrar mal preenchida. E depois explicas qual é a falha que essa fatura teve, dizes, foi por falta disto, daquilo ou do outro. A mesma fatura vai ser substituída pela fatura número 11, ok? Devidamente preenchida e correta, com os dados corretos do cliente. Então, para conhecimento da autoridade tributária, informamos que esta fatura número 10 não vai ser considerada para nenhuma obrigação e que a mesma já foi substituída. E depois eu ponho sempre esta menção, mais saliento que a fatura correta, no campo da descrição, tem a informação que foi substituída por outra. Portanto, isto tem tudo que vir escrito. O que é que vai acontecer? A autoridade tributária vai-te responder, vai dizer que não é possível anular e que tá, tá, tá. Pronto, cada um depois responde o que quer. Mas para o nosso descanso, digamos assim, tu tens que fazer este procedimento quando não consegues anular uma fatura e tens que justificar porquê e tens que dizer que já emitiste-te a fatura nova e que a única nova já tenha a menção que foi substituída por outra. E se tu fizeste em janeiro, muito provavelmente em janeiro do ano seguinte, tu não te vais lembrar. Então, tu tens que controlar isto do teu lado. Tens que por uma forma de lembrete, uma coisa qualquer, tens que arranjar uma estratégia, não é? Se for alguém que te faz a contabilidade, essa pessoa tem a obrigação de saber, não é? Se fores tu, és tu que és a responsável, então tens que ter ali uma forma de te lembrar que quando fores entregar, por exemplo, a Segurança Social, não podes contar essa fatura. Quando fores entregar o IRS, não a podes contabilizar. E depois, se houver uma divergência, porque depois tu no final do ano vais declarar um valor e na realidade é o outro que está no portal das finanças. Garantidamente vai abrir uma divergência no IRS. E tu só tens que responder à divergência e dizeres, o volume de negócios que está no portal é X, mas o valor correto é Y, porque no dia tantos eu fui ao e-balcão dizer que aquela fatura está mal emitida e eu não estou a considerar. Pronto. Portanto, tudo isto tem que estar ligado. E isto são pequenos detalhes que logo desde o início, se os clientes não tiverem conhecimento e quem faz isto autonomamente, pode cair em erro. Porque não consegue anular, vai passar outra nova, mas depois não a considera, mas não faz o procedimento correto até ao fim. Portanto, são estas pequeninas coisas, porque depois não é só as obrigações que têm importância, é tudo o resto que está desde o início. Portanto, é preciso saber fazer a fatura, saber onde é que se tem que fazer e como é que nós a temos que fazer. Certo. E tudo isto só é possível se quem está do outro lado souber em que regime é que está. E tudo começa nos regimes, nas obrigações de cada um. Ok. Já vamos então para o regime, mas vou fazer aí uma recapitulação da situação. Então, a fatura. Bom, quando você vai lá no portão das finanças para emitir o seu recibo verde, vai estar ali para escolher se é uma fatura, se é um recibo, se é uma fatura, recibo. E as diferenças, então, estão justamente nessa fatura é quando você já prestou o serviço, mas ainda não foi pago. Então, a pessoa ainda tem uns dias ali para pagar. O recibo é quando a pessoa paga. E aí, a fatura, recibo é quando o serviço e o pagamento foi feito ali na mesma hora, então está aqui. E aí, você me falou toda essa situação em que se você emitir alguma coisa errada ali, você vai ter que ir lá. Se for um contribuinte aqui de Portugal, para quem você fez o recibo, você consegue ainda fazer, desfazer o recibo ali, a fatura é recibo. Mas se for para fora, como é o caso aí de muitos brasileiros que estão aqui trabalhando, portugueses, enfim, todas as nacionalidades, mas que estão aqui em Portugal trabalhando para o estrangeiro, então, emitiu para fora, vai ter que, teve algum errinho ali, vai ter que fazer toda essa comunicação ao Ibalcão. Entendi. Bom, vamos entrar, então, nessa situação do regime, que é outro que também já estava anotado aqui de pergunta, regime de IVA, como que funciona isso, o que são esses nomes todos, pelo amor de Deus, Ludmila? Oh, meu Deus, isso é, olha, é a cruz, é uma cruz, como eu costumo dizer, isso é uma ganda cruz. Então, é assim, straight to the point, mesmo assim, direto ao assunto, sem grandes rodeios, ok? Certo. Existe o regime, o regime é só um, é o regime, vamos só falar de regime simplificado. Dentro do regime simplificado, há dois caminhos, o isento e o não isento, ponto. É que está, não é? Pronto. O isento é só para quem? Para quem não ultrapassa 12.500 euros por ano? É para estas pessoas. Quem não faz mais de 12.500 euros de facturação por ano, pode ficar neste regime. Quem fatura mais do que isto, passa imediatamente para o regime de IVA trimestral. E o regime de IVA trimestral não quer dizer só o cobrar o IVA. Tu podes estar no regime trimestral e não cobrares o IVA por muitas razões. porque trabalhas para um cliente da União Europeia e trata-se de uma transação intracomunitária e dá-se a autoliquidação do imposto, o reverse charge, ok? Portanto, a autoliquidação do imposto. Tu, como trabalhas para um dos países, um dos 27 países da União Europeia, e o número de contribuintes está validado por um site da União Europeia, onde nós vamos lá por o número de contribuintes, escolher o país e ver se o número está válido. Então, tu não cobras o IVA, mas tu tens a obrigação de declarar essa prestação de serviços numa declaração periódica do IVA, que essa declaração acontece de três em três meses. Portanto, quem está no regime isento não faz nada, só tem que fazer as facturas no final de cada mês, as facturas respeitando-te ao seu serviço mensalmente, ok? Quem está no regime de IVA, para além de ter que fazer as facturas, têm que entregar as declarações periódicas do IVA de três em três meses. Uma coisa que é comum às duas, ao regime de isenção e ao regime de IVA geral, são as transações intercomunitárias, ok? Que essas, quer que tu estejas no regime simplificado, isento, ou no regime não isento de IVA trimestral, tens que entregar das duas maneiras, ok? E isto só serve para a União Europeia, não serve para outros países terceiros. Só para aqueles 27 países da União Europeia. Portanto, quem faz serviços, quem faz prestação, e atenção, também não serve para os bens, não é para quem vende produtos, é só para quem presta serviços, ok? Portanto, quem faz prestação de serviços para a União Europeia, quem tem necessidade de emitir uma fatura para um cliente que esteja dentro da União Europeia, dentro daqueles 27 países, que são os países que fazem parte da União Europeia, trata-se de uma transação intercomunitária, e tem que se entregar uma declaração recapitulativa do IVA, ok? Sim, capítulo. Perguntaste para que esta declaração serve, eu vou-te dizer, não serve para nada. Isto é só estatística. É mais uma coisa, porque nós, na nossa vida, eu, pelo menos na minha vida, não é? Nesta vida de contabilidade, a gente depara-se a fazer a mesma coisa duas e três vezes. Porque é assim, é uma declaração para cada coisa, mas no fim é tudo repetido. Portanto, as finanças praticamente têm toda a informação do lado deles, mas obrigam os contribuintes a declarar tudo, não é? E é isso que nós fazemos, temos que fazer. Portanto, a declaração recapitulativa entrega-se mensalmente ou trimestralmente, dependendo do regime de enquadramento. Por exemplo, se tu abres a tua atividade no regime isento, essa declaração recapitulativa de IVA tem um caráter mensal, tem uma periodicidade mensal. Mas se, por exemplo, no ano a seguir, tu estavas no isento, passas para o trimestral, a recapitulativa continua na mesma a ser mensal, não passa para o trimestral. Mas, se tu abres atividade já no regime de IVA trimestral, no regime não isento, a obrigação da declaração recapitulativa já não tem um caráter mensal, passa a ter um caráter trimestral, ok? Portanto... E isso a gente sabe na hora que abre a atividade, é isso? Exatamente. Na hora que... Tanto nas finanças, direto nas finanças, mas ali também no portal, você vai olhar... Eu costumo dizer, recapitulativas, uma vez mensal, para sempre mensal. Quando se inicia trimestralmente, é sempre trimestralmente, não se muda para mensal, está bem? Isto é só a particularidade. Todas estas declarações são feitas online, está bem? É tudo no portal das finanças. Portanto, lá está. Então, o isento, basicamente, era isto que eu estava a explicar. É só isto. Não cobras IVA e não fazes retenção na fonte. Nada. Passas o recibo, escolhes os artigos corretos e se tiveres que andar sempre nos 12.500 euros, até esse valor, estás. Está tudo tranquilo. Não se passa nada. O outro regime... Eu não preciso de três horas ou três sessões para isto. E assim, muito sumariamente, é... Tu tens a obrigação de entregar a declaração trimestral de três em três meses. Então, nós temos quatro trimestres por ano. O primeiro trimestre engloba janeiro, fevereiro e março. Eu vou-te dar aos prazos normais. Não vou-te dar aos prazos de alargamento porque, de vez em quando, o governo altera aos prazos, dá mais tempo às pessoas. Mas o normal é isto. O primeiro trimestre entrega-se entre o dia 1 de abril e o dia 15 de maio. Janeiro, fevereiro e março, ok? Sim. O segundo trimestre, que é abril, maio e junho, entrega-se entre o dia 1 de julho e o dia 15 de agosto. Ok? Ok. O terceiro trimestre, que é julho, agosto e setembro, que é agora, que estamos a fazer agora neste momento, entrega-se a declaração entre o dia 1 de outubro e o dia 15 de novembro. Certo. E o quarto trimestre, que contempla os meses de outubro, novembro e dezembro, só se entrega no ano seguinte, entre 1 de janeiro e 15 de fevereiro. Certo. Estes são os prazos da declaração periódica. Isso não é o imposto de renda ou o IRS. Isso é outra coisa. Não, 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 não. A declaração ali do IVA... É só a declaração do IVA por conta do regime em que tu abres. Porque tu, na declaração das finanças, tu, se fores a ver a tua declaração... Muitas das vezes eu pergunto aos clientes, quando vem um cliente novo para a primeira vez, a primeira coisa que eu pergunto é, qual é o enquadramento? Alguém que já tem entidade aberta, por exemplo, e quer mudar ou precisa de esclarecimentos ou quer passar trabalho. E eu pergunto, qual é o teu enquadramento? E ninguém me sabe responder a isto. Isto é chinês para a maior parte das pessoas. O enquadramento é simplesmente me dizerem se estão no regime isento, se estão no regime do IVA, mais nada. Isto é o enquadramento. É o regime isento ou o regime não isento? É só isto. Agora, se a pessoa está lá no regime isento, ganha até 12.500. E em determinado ano ela faturou mais e se pagou mais, emitiu mais reciclos. Aí ela já vai para o regime do IVA? Como é que funciona isso? Não, não. Para um contribuinte que está no regime de isenção, por exemplo, estamos em outubro, ok? Imagina, uma pessoa está no regime de isenção e em outubro teve um grande negócio, fez muita faturação, e nesse mês ultrapassou os 12.500 euros. Em vez de estar com 12.000, imagina, chegou aos 15.000 ou até 12.600 ou 12.800, não precisa de ser muito mais do que isso, basta ultrapassar, não é? Portanto, não acontece nada. Fica tudo igual até dezembro. Rigorosamente nada, ok? Porquê? Porque a produção de efeitos do IVA só vai acontecer no ano seguinte. Portanto, primeira coisa importante para quem nos está a ver, saber, para quem já tem atividade aberta e está neste regime, tem que controlar e tem que ter atenção àquilo que já faturou. Até 31 de dezembro, portanto, é fazer as contas e ver no portal o volume de negócios, ver quantas faturas já me emitiu e qual é o seu valor. Pronto. Se ultrapassar os 12.500 euros, não acontece nada neste ano. Tem que ter atenção que no ano seguinte, entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de janeiro, vai ter que entregar uma declaração de alterações nas finanças. A fazer o quê? A comunicar o volume de negócios, o volume de faturação que ele teve no último ano, entre janeiro e dezembro. E a produção de efeitos do IVA só acontece a partir do dia 1 de fevereiro. Durante o mês de janeiro, continua isento, não vai cobrar IVA. Ok? Então, isto só começa a partir do dia 1 de fevereiro. Há aqui outra coisa que pode não se adaptar. Eu posso agora estar aqui a confundir, mas pode não se adaptar. Mas também pode haver alguém que esteja nesta situação. A única coisa que produz efeitos nesse ano, quando se ultrapassa os 12.500 euros, é a retenção na fonte. Mas isto também só acontece em situações excepcionais. Só acontece quando o cliente do trabalhador independente é português. Neste caso, é uma empresa portuguesa. Ok? Mas, é um cliente português, mas não necessita só ser um cliente português. Tem que ser um cliente português que tenha contabilidade organizada. Ok? Se for uma empresa de Portugal, claramente não temos dúvidas. Se for uma empresa um número de contribuinte que comece por 500 e for uma empresa LDA ou SA ou o que seja, uma denominação empresa que comece por 500, claramente que essa empresa tem contabilidade organizada. Então, o que é que vai acontecer? Tem que se fazer retenção na fonte e dependendo da atividade da pessoa, poderá ser normalmente é sempre 25%. Portanto, emite-se a fatura e faz-se retenção na fonte de 25%. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que 25% daquele valor a pessoa não vai receber, o trabalhador independente não vai receber. Porquê? Porque a empresa vai entregar esse valor, esses 25%, ao Estado, às finanças por ele. Ou seja, quando uma empresa recebe um recibo verde de um trabalhador independente que tem lá a retenção na fonte, a contabilidade dessa empresa, vai tirar uma guia que vai entregar esse dinheiro ao Estado. E esse dinheiro é o que para nós que somos freelancers? É adiantamento ao Estado. Estamos a pagar ao Estado uma retenção na fonte que aí sim esse valor vai ser abatido no ano seguinte quando entregamos o imposto de renda. Ah, certo. No geral, o que a gente vê aqui em Portugal, o que você pode me dizer principalmente de brasileiros, de estrangeiros, é o da isenção do IVA ou tem o regime de IVA? Tem tudo. Normalmente, normalmente. É assim, para quem está a começar, quem vai começar agora, geralmente eu coloco todas as pessoas no regime de isenção, pelo menos até ao final do ano, mesmo que eu saiba que eles vão ultrapassar esse valor. Não faz mal nenhum. Se tu no primeiro ano podes ficar no regime de isenção, tens é que pôr um volume de negócios mais baixo na declaração de início de atividade, ok? Portanto, aquilo também é um valor estimado, previsional. Tu podes faturar aquilo, como podes faturar menos, como também podes faturar mais. Portanto, é só um valor previsional. Se tu ultrapassares esse valor, não acontece nada, não há problema nenhum. No ano seguinte, cumpres com a obrigação e declaras tudo. Agora, a maior parte dos meus clientes está tudo acima disso, não é? Portanto, toda a gente está no regime de IVA trimestral. Não tem ninguém que esteja no regime isento. Só para coisas mais pequenas, por exemplo, se estivermos a falar de programadores, não. Se estivermos a falar de designers, não. Se estivermos a falar de malta que trabalha com as redes sociais, também ninguém está no regime isento. Porquê? Porque têm um volume de negócios muito alto, têm clientes que pagam muito, faturam muito e obviamente não estão no regime de isenção. Deixa-me dizer-te uma coisa, Ana. Estar no regime de isenção não é bom para ninguém, não é? Não é uma coisa boa. Queremos ganhar mais de 500 euros por ano. Quando não cobras IVA ou quando estás num regime de isenção, tens que pôr na tua cabeça o seguinte, assim, ok, então eu não ganho mais de 12.500 euros, ponto. E quem é que não quer ganhar mais de 12.500 euros por ano? Toda a gente quer ganhar mais do que isso. E além do mais, o facto de nós passarmos para outro regime só nos vai trazer uma coisa, é um bocadinho mais de obrigações. Pronto. Porque o IVA não é suportado por ti, é suportado pelo teu cliente. Se as pessoas entenderem desde o início que o IVA não é de ninguém e é do Estado, as pessoas encaram isto de uma forma diferente. Não é algo que você está perdendo, é algo que já está ali no valor que vai para o Estado e é isso. Se nós pensarmos bem em nós, quem é que paga o IVA? É o consumidor final, não é? Nós pagamos o IVA de tudo aquilo que consumimos. Tu pagas o IVA de um telemóvel, tu pagas o IVA da comida, tu pagas o IVA de tudo, tudo tem IVA. Há algumas exceções e alguns serviços que não têm IVA, mas a maior parte das coisas que te rodeia e a maior parte dos teus gastos, tu pagas IVA sobretudo. Portanto, é muito normal os nossos clientes terem que pagar o IVA se tiverem que o pagar. Porquê? Porque nós também pagamos, portanto esse IVA não é deles, não é meu, não é de ninguém, é do Estado. Então eles pagam a nós e nós entregamos ao Estado. É só isto. Agora, quem está no regime isento de IVA? Tem outras, tem outros impostos, tem segurança social, tem o quê que precisa pagar para o Estado? Tem tudo, tem tudo igual ao outro regime. Tem tudo igual, é tudo a mesma coisa, ok? A segurança social já vimos que no primeiro ano da atividade não se paga, é isento durante 12 meses, mas quando tu começas a pagar é igual nos dois lados, tu tens que entregar a segurança social também trimestralmente. O pagamento é feito mensalmente, é calculado exatamente igual para os dois regimes, porque é pela nossa prestação de serviços, ok? Mas eu se calhar guardava a segurança social para um vídeo só de segurança social, porque é assim, é simples, é fácil, mas para não misturarmos, ok? Para não misturarmos a segurança social, se te parecer bem, claro. Sim, a minha intenção inclusive é mostrar assim, olha, na hora que você emitir o seu recibo, você que trabalha do autônomo, tem essa questão do regime isento ou não isento de IVA, mas ele não é o único gasto que você vai ter, é o único desconto que você vai ter ali do seu trabalho, né? Então, independente se você está no regime com IVA ou de isenção, tem outros gastos aí que a pessoa vai ter de fato mensalmente, né? A gente disse no outro vídeo, então, só para lembrar a galera aí, para quem também não assistiu no último, está falando lá justamente que quando a pessoa chega aqui e abre a sua empresa, tem um ano então de isenção, né? Da segurança social, mas depois disso ali, mensalmente, você tem valores a pagar. Exatamente, exatamente. Trazemos esse assunto então para um próximo e para finalizar então, Admila, queria muito perguntar se tem alguma, bom, se já deu um monte de dicas, né? Mas tem algum outros cuidados que a gente precisa na hora de emitir o recibo, a fatura recibo, você ainda disse ali também sobre os sistemas de faturação, tem alguma coisa para quem está aqui agora ou para quem está chegando que possa aí dar uma... Eu tenho, eu tenho, eu digo sempre isto, esta altura do ano é a altura que eu diria mais ingrata para quem começa, eu diria que sim, que é a palavra exata, é ingrato para quem começa nesta altura do ano. Porquê? Porque o ano fiscal são 12 meses e quem começa agora vai só ter 3 meses, pronto, é um bocadinho ingrato. Primeiro, sempre que possível não abrir, tentar, tentar não abrir atividade agora e sempre que possível fazer-se então o ato isolado, o ato único, ok? Eu tenho um artigo no meu site que vocês podem consultar para saberem o que é que é um ato isolado, quem é que pode fazer, quais são os limites, quando é que se pode fazer, quais são os impostos que se pagam, tem, tem tudo muito explicado lá e inclusive eu tenho no canal também um vídeo sobre o ato isolado, portanto vocês podem ir lá tentar perceber um bocadinho mais do ato isolado, mas pronto, temos a opção do ato isolado, se vocês conseguirem, não é o que está certo, não é, nem devia dizer isto, mas pronto, digo, acho que não vou presa por causa disso, acho que ninguém me nota prender, portanto, eu acho que é assim, imagina, tu tens um, tu começas agora a trabalhar com uma empresa, não queres abrir atividade porque não te é vantajoso, passas um ato isolado no final do ano, juntas os três meses e passas o ato isolado, por exemplo, sendo que o ato isolado tem um limite de 25 mil euros, se tu ganhares menos do que esse valor, passas um ato único, ok? Outra dica que eu tenho também e que eu digo sempre para os meus clientes, às vezes as pessoas têm muita urgência em abriatividade e ainda nem têm, em plano de negócios não têm clientes, não têm faturação, não têm nada, não façam isso, não abram atividade se não tiverem já que faturar. Primeiro, vocês podem estar a trabalhar no vosso branding, no vosso merchan, no vosso plano de negócios, vocês podem estar a trabalhar na captação de clientes, nas redes sociais, apresentarem os vossos serviços e não terem que ter necessariamente já alguma coisa para faturar, porque vocês podem estar um ano, ou seis meses, ou três meses numa situação destas e não terem uma única fatura, não terem um único cliente e vocês ao abrirem a atividade rapidamente estão a perder benefícios. Portanto, das duas, três, ou abrem logo por outros motivos que vos levem a abrir, como é óbvio, nem tudo é igual para toda a gente, não é? Vocês podem ter necessidade e ser urgente, terem que ter um comprovativo em como têm a atividade aberta e aí não têm a hipótese e abrem, pronto. Mas se não for esse o caso, abram só quando efetivamente tiverem que faturar, quando tiverem mesmo um cliente, não abram antes disso, não é? Esta é a minha segunda dica. E terceiro, tenham a intenção quando abrem a atividade ou quando fazem estas coisas sozinhos, não é? Tentem-se informar, portanto, não há nada, há muita informação, muita, mas tentei procurar, se virem-se que a informação que há atrapalha mais do que aquilo que ajuda, procurem alguém, não tem que ser comigo, pode ser com várias pessoas, existem montes de pessoas, portanto, não estou propriamente a dizer que tem que ser comigo, mas existe muita, ou então, em alternativa, liguem para a autoridade tributária, ou melhor lugar, não sei, é complicado, é complicado, porque cada caso é um caso e às vezes lá está o que eu dizia, há coisas que a gente não deve dizer nunca e há outras que a gente deve dizer e não diz, pronto, é um bocado ingrato, mas não façam nada sem terem certeza, perguntem, perguntar não ofende. Eu tenho exatamente essa impressão, agora chega no final aí de dois vídeos com muita informação, com muita dica, quanto mais eu escuto você falando, mais eu falo assim, tenho que procurar um profissional habilitado, capacitado para isso, porque é muita coisa que a gente acha que é só chegar aqui, abrir atividade, pegar o número, e quando a gente vai olhando e fala, peraí, eu não tenho ideia qual o regime que eu estou, como é que eu mando essa fatura, então são coisas, a gente sabe que, bom, tem boa parte dos estrangeiros acabam abrindo a atividade aqui em Portugal por conta da manifestação de interesse, que é o fator de regularização, então muita gente acaba indo para essa situação e precisando mesmo trabalhar até que consiga um trabalho ali um pouco subordinado, mas é isso, é um tanto de coisa ali que tem, de obrigações, inclusive, que a gente acaba mais se confundindo quando lê um monte de coisa do que acertando, né, então é realmente ficar atento a isso, se informar, e se, olha, precisa de ajuda, procura realmente o profissional capacitado, né, habilitado para isso, com experiência, para isso, sem dúvida nenhuma. É melhor, é melhor sim, Ana, porque às vezes é assim, é mais difícil reparar os erros do que fazer as coisas logo desde o início, logo desde o início, é mesmo muito complicado, e há obrigações que te podem custar muito dinheiro, portanto, depois tens as coimas, e depois é coima em cima de coima, não é? Portanto, tentarem ter um bocadinho de atenção só nisso, se souberem fazer as coisas tudo bem, se não souberem, procurem ajuda, e tentem se informar. Não é nada que ninguém não possa aprender, é muito fácil, é muito intuitivo, isto agora está melhor, o portal está diferente, está um bocadinho mais intuitivo, mas mesmo assim, até mesmo as coisas fáceis, se nós não tivermos um bocadinho de conhecimento, podem se tornar difíceis, e é como tu dizes, os termos são muitos, as obrigações são muitas, e umas quase que se confundem com as outras, porque há muita coisa que é trimestral, há muita coisa que é mensal, e depois o regime, é assim, eu quero acreditar, eu também não me imagino a ir para o Brasil e ser autónoma no Brasil, quer dizer, a minha cabeça devia dar um nó, porquê? Não conheço nada do Brasil, conheço umas coisas por outras, porque são os meus clientes que me dizem, não é? Mas ele ser autónoma no Brasil também, para mim devia de ser um caos, ou eu tinha que procurar alguém para me ajudar, se eu quisesse fazer sozinha, ou então eu tinha que delegar, e às vezes delegar é o melhor, porquê? A gente, mas é assim, há uma coisa que eu faço, e isso é muito importante para quem também está a ver, quando alguém me delega alguma coisa a mim, até pode delegar, mas a pessoa vai aprender comigo, porque eu vou ensinar, e ela diz assim, ok Ludmila, isso é tudo muito bonito, é tudo muito fácil, mas eu não quero fazer, tudo bem, não queres fazer, não fazes, delegas para mim, eu faço, mas pelo menos tu aprendeste, porque assim, o meu cliente sabe o que é que eu estou a fazer, as pessoas têm que saber, quando delegam, têm que saber o que é que vão delegar, sim, sim, é importante, é muito importante, eu estou deixando todos os links, inclusive no canal do YouTube da Ludmila, aqui embaixo, onde tem vários vídeos também já falando sobre esse assunto, detalhando sobre outras coisas, eu espero aqui receber muitas vezes a Ludmila aqui com a gente, é muita informação, é muita dica, eu já coloquei em prática várias coisas que você colocou no outro vídeo, e eu espero que a gente também esteja ajudando quem está ali do outro lado, às vezes ainda está vindo para cá, ou quem já está aqui na mesma situação que eu, abriu a atividade, mas está ainda meio perdido, então que a gente consiga dar um... Olha, eu agora por conta da nossa última chamada, eu por acaso achei que fazia tudo sentido, fiz um link, fiz um vídeo pequenino de como obter o NIF, o que era necessário para obter o NIF, principalmente para o cidadão brasileiro, portanto, já lá tenho o vídeo no canal do YouTube, já houve muita gente que lá foi, mas pronto, por conta disso, acabei por fazer um vídeo direcionado único e exclusivamente para o cidadão brasileiro, que lá está, pode ser o brasileiro como pode ser o americano, é exatamente igual, mas pronto, está lá no canal, já para ir de encontro a última vez que estivemos aqui, porque está na nossa última chamada. Que ótimo, que ótimo, Ludmila, muito, muito obrigada novamente por compartilhar aí tanta experiência e informação com a gente, viu? Obrigada, querida, obrigada, obrigada, obrigada a eu, é que agradeço, obrigada a todos que nos estão a ver, obrigada. Eu espero que você aí também tenha curtido, eu sou Ana Carolina Braga, e esse é o canal Posso Te Mostrar, eu te vejo na próxima, tchau. Tchau. Tchau.